E eu tenho uma vitória, que está com o pé, a gente está com o pé. E eu tenho uma vitória, que está com o pé, a gente está com o pé. E eu tenho uma vitória, que está com o pé, a gente está com o pé, a gente está com o pé. E eu tenho uma vitória, que está com o pé, a gente está com o pé. Amém. Amém.